Abertura E a alegria Mãe, em Tua mãos entrego o meu Espírito Senhor, eu ponho em Vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis, ó Deus fiel Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito Tornei-me o próprio do inimigo Um desprezo e somaria dos vizinhos E objeto de pavor para os amigos Façem de mim os que me voem pela rua Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio E afirmo que só vós sois o meu Deus Eu entrego em vossas mãos o meu destino Libertar-me do inimigo e do opressor Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito Mostrai serena a vossa face ao vosso servo E salvai-me pela vossa compaixão Fortalecei os corações, tendi coragem Todos vós que ao Senhor vos confiais Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito Ave Maria Ave Maria Nos seus andores Rodai por nós Os pecadores Abençoai Abençoai Destas terras morenas Seus rios, seus campos E as noites serenas Abençoai As cascadas As cascadas E as borboletas Que efeito As matas As matas Ave Maria Temos em vós Virgem Maria Rodai Rodai por nós Abençoa Te — He cria Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 Amém.